Brincadez, não acabo, man Brincadez, não acabo, man. Brincadez, não acabo, man. Brincadez, não acabo, man. Morro pra mim é o papalazão Fim do ano é o pior Morro é o papalazão É só todos atos Nos atos Nos atos Nos atos Nos atos Nos atos Nos atos Ele no bate maqui na comaki Rouro ruba mi é o papalazão Fim do ano é o pior Morro é o papalazão Ele no bate maqui na comaki Rouro ruba mi é o papalazão Fim do ano é o pior Rouro eu o papalazão Vou matar o papalazão Vou matar o papalazão Na clínica tem lazeiras Como é? Ai bom somara Estás preparado? Eu vou matar o papalazão Fim do ano é o pior Rouro eu o papalazão Ele no bate maqui na comaki Rouro ruba mi é o papalazão Fim do ano é o pior Rouro eu o papalazão Fim do ano é o pior Rouro eu o papalazão Ele no bate maqui na comaki 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 Música